Olha gente, nós exibimos aqui do BG na quarta-feira um vídeo que estava nas redes sociais e que viralizou. Sobre esse assunto, é necessário um esclarecimento. O vídeo foi exibido na íntegra, conforme está postado nas redes sociais. Não houve cortes ou edição do seu conteúdo, portanto, sem qualquer interferência desta emissora. Em nenhum momento, ao veicularmos este vídeo, tivemos a intenção de apoiar ou denegrir a imagem de qualquer candidato, coligação ou partido político. O vídeo foi exibido no break comercial pelo seu caráter cívico e de cidadania, porque chama a atenção para o dia 7 de setembro, convocando todos a vestirem as cores verde e amarelo e usarem bandeiras valorizando o dia da independência.